O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que abre espaço de 9,4 milhões no orçamento da Seguridade Social para o pagamento, ainda este ano, do Auxílio Brasil. A medida remaneja o saldo do Bolsa Família que foi extinto para o novo programa criado pelo governo federal. Os recursos são em favor do Ministério da Cidadania. A lei foi aprovada no Congresso Nacional e foi sancionada e publicada em edição extra do Diário Oficial da União. O benefício começa a ser pago no próximo dia 17, seguindo o calendário do Bolsa Família. Cerca de 17 milhões de famílias receberão um ticket médio de R$ 217,18. Mas para valer definitivamente a medida provisória nº 1061, de 2021, que institui o programa, precisa ser aprovada pelo Congresso até 7 de dezembro, 120 dias após a edição do dispositivo. O início dos pagamentos do Auxílio Brasil também coincide com o fim do Auxílio Emergencial, lançado no ano passado para apoiar famílias vulneráveis durante a pandemia, que teve a última parcela acreditada no mês passado. Ainda, Bolsonaro sancionou a lei que altera o Plano Plurianual 2020-2023 para incluir o programa Auxílio Brasil. A medida também foi publicada em edição extra no Diário Oficial da União. O objetivo do novo programa descrito no PPA é promover a redução da pobreza e extrema pobreza e a emancipação das famílias por meio de transferências de renda e da articulação de políticas públicas, visando a cidadania e a superação de vulnerabilidades sociais.